Se tivéssemos 5 pessoas, chamemos-lhes pessoa A, pessoa B, pessoa C, pessoa D e pessoa E, e as quiséssemos colocar em 5 diferentes posições ou cadeiras, então temos a posição 1, posição 2, posição 3, posição 4 e posição 5. E se quiséssemos contar o número de cenários possíveis, podemos dizer o número de permutações ou formas de sentar estas 5 pessoas nestas 5 cadeiras. Podíamos dizer, bem, temos 5 diferentes... Se sentarmos as pessoas por ordem, temos 5 pessoas diferentes que se podem sentar na cadeira 1. Então, para cada um destes cenários, 4 pessoas diferentes poderiam sentar-se na cadeira 2. E para cada um destes cenários, e agora temos 20, 5 vezes 4, Temos 20 cenários com pessoas sentadas nas cadeiras 1 e 2. Quantas pessoas poderemos agora sentar na cadeira 3, para cada um destes 20 cenários? Bom, 3 pessoas ainda não se sentaram, portanto, temos 3 possibilidades. Já vimos que existem 5 vezes 4 vezes 3 cenários para sentar as 3 primeiras pessoas. Quantas pessoas ainda temos para a cadeira 4? Ainda não se sentaram 2 pessoas, logo, existem 2 possibilidades. Então, agora existem 5 vezes 4, vezes 3, vezes 2 cenários, para ocupar os primeiros 4 lugares. E para cada um deles, quantas possibilidades existem para o 5º lugar? Apenas uma. Para cada um destes cenários, temos apenas uma pessoa que ainda não se sentou. Então, existe uma possibilidade. Portanto, o número de permutações, o número de... deixe-me escrever. O número de permutações, permutações, sentar estas 5 pessoas em 5 cadeiras é 5 fatorial. 5 fatorial, que é 5 vezes 4, vezes 3, vezes 2, vezes 1, o que é igual a 20 vezes 6, que é igual a 120. Já vimos isto num vídeo anterior. Mas agora vamos fazer algo, talvez, mais interessante. Digamos que continuamos a ter estas 5 pessoas, mas não temos tantas cadeiras. Ou seja, nem todas as pessoas se vão conseguir sentar. Vamos ter apenas 3 cadeiras. Temos cadeira 1, cadeira 2 e cadeira 3. De quantas formas podemos ter as 5 pessoas, sendo que apenas 3 delas se vão sentar nestas 3 cadeiras? E queremos saber em que cadeiras elas se sentam. Sugiro aqui que parem o vídeo e pensem um pouco sobre isto. Vou assumir que já tentaram. Vamos usar a mesma lógica. Para cada um destes cenários, em que já temos uma pessoa na cadeira 1, quantas pessoas se podem sentar na cadeira 2? Bem, em cada um destes cenários, se uma pessoa já está sentada, existem 4 que ainda não se sentaram. Logo, podem sentar-se 4 pessoas na cadeira 2. Então temos 5 vezes 4 cenários de pessoas sentadas na cadeira 1 e na cadeira 2. Para cada um destes 20 cenários, quantas pessoas se podem sentar na cadeira 3? Bem, ainda não sentamos 3 pessoas. Portanto, para cada um destes 20, podemos sentar 3 pessoas diferentes na cadeira 3. O que nos dá 5 vezes 4 vezes 3 cenários. Então isto é igual a 5 vezes 4 vezes 3 cenários. O que é igual a... Isto é igual a 60. Existem 60 maneiras de sentar 5 pessoas em 3 cadeiras. 60 arranjos diferentes. Sempre que resolvo exercícios deste género, raciocino desta maneira. E faço assim porque não gosto de fórmulas. Gosto de conceptualizar e visualizar o que estou a fazer. Mas podem dizer, então, quando há pouco sentámos 5 pessoas diferentes em 5 cadeiras diferentes, e queríamos saber em que lugar cada uma delas se sentava, tínhamos este 5 fatorial. Fatorial é uma espécie de pequena operação. Como posso relacionar o fatorial com aquilo que acabámos de fazer aqui? De certo modo, parece que desenvolvemos o fatorial mas depois parámos. Parámos em vezes 3, não continuámos, vezes 2, vezes 1. Então, uma forma de pensarmos sobre o que acabámos de fazer é como se tivéssemos 5 vezes 4, vezes 3, vezes 2, vezes 1, mas na verdade não fizemos o 2 vezes 1. Então, podemos considerar que dividimos por 2 vezes 1. Este 2 vezes 1 cancela com aquele 2 vezes 1. Se fizermos desta forma, ficaremos com 5 vezes 4, vezes 3. A razão por que estou a escrever desta forma é que agora posso escrever em termos de fatoriais. Posso escrever isto como 5 fatorial, 5 fatorial sobre 2 fatorial. 2 fatorial. Mas depois podemos perguntar de onde é que veio este 2? Tenho 3 cadeiras. De onde é que este 2 surgiu? Bom, pensem sobre isto. Multipliquei 5 vezes 4, vezes 3 e ia continuar, mas depois não fiz o restante. Então, o que deixei de fora, isto que deixei de fora, representa o número de pessoas menos o número de cadeiras. Estava a tentar colocar 5 coisas em 3 lugares. 5 menos 3. Isso deu umas duas que restaram. Então, posso escrever desta maneira. Posso escrever como 5. Deixem-me usar a mesma cor. Posso escrever isto como 5 fatorial sobre 5 menos 3, que é igual a 2. 5 menos 3 fatorial. Outra forma de pensar sobre isto, se quiséssemos generalizar, é se estiverem a tentar descobrir o número de arranjos. E existem muitas notações para escrever isto. Se estiverem a tentar descobrir o número de arranjos em que podem colocar n pessoas em r cadeiras, o número de arranjos em que podem colocar n pessoas em r cadeiras, bom, e existem algumas outras notações. Isto será apenas n fatorial sobre n menos r fatorial. Aqui neste exercício, o n era 5, o r era 3, e 5 menos 3 é 2. Certamente irão ver esta fórmula numa aula de probabilidades ou de estatística e talvez queiram memorizá-la. A razão por que vos mostro isto é para que a relacionem com o que possam ver no vosso livro escolar e para quando virem esta fórmula não pensarem que isto é algum tipo de magia. Mas deixem-me confidenciar-vos que não costumo usar esta fórmula. Gosto sempre de raciocinar assim porque se apenas memorizar a fórmula fico sempre na dúvida. Esta fórmula aplica-se aqui. O que é o n? O que é o r? E se raciocinar desta forma, não tenho que memorizar nada. Não sinto que estou apenas a memorizar sem compreender. Estou a usar o meu raciocínio dedutivo, a minha lógica. Isso é especialmente importante porque, como irão ver, nem todos os cenários se vão ajustar tão facilmente ao que fizemos. Poderão encontrar problemas diferentes onde, por exemplo, se diz que a pessoa B tem preferência por uma das cadeiras. Nesse caso, a aplicação desta fórmula não seria apropriada. Por isso, gosto de raciocinar deste modo. Mas fiz questão de vos mostrar esta fórmula para que a possam reconhecer num livro ou numa aula. Aplausos